Fala amigos do canal, estamos de volta aí com o canal do Tio John, em mais uma série, só uma ficha, e o jogo da vez qual é? Allianz, um dos meus favoritos do arcade, só que esse jogo é difícil pra caramba, e vocês vão ver, vamos lá. É hora daquela fichazinha básica, aquela fichazinha chorada, que a gente brigava, roubava do pão da mãe lá, comprava o pão, já guardava o troco do pão, ia lá e gastava uma ficha no clipe. Vamos lá então, ver se a gente consegue chegar em algum lugar, né? Esse jogo tem uma trilha sonora sensacional, cara. Ele é um jogo que dá pra jogar em co-op também, dá pra jogar de duas pessoas, e é muito divertido, muito bom mesmo. Ele tem muito pouco a ver com o filme, de verdade ele tem muito pouco a ver, mas é um jogo muito legal mesmo. É ação do começo ao fim. Uma trilha sonora sensacional, inspiradíssima da Konami daquela época, né? A Konami daquele jeito que a gente gostava. Eu peguei a arma errada, não era pra eu ter pego essa, a outra era a melhor. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Pensa nisso, até que tá fazendo uma varredura maneira aqui. Lembro que acho que a melhor arma era o lança-chama, se não me engano, né? Era que o pessoal pelo menos mais gostava de jogar. Só brigava pra pegar o lança-chama. Até que o lança-bomba tá sucrindo a necessidade, a carência aqui. Vamos ver se dá certo. Ele é meio fraco, né? Nossa chama já teria acabado com a cabeça desse alien já. Um pouquinho fraca essa arma. Eu não lembrava. Bom que ela dá um tiro espalhado, né? Esqueci ali o padrão 1, pra dentro, pra fora. O jogo não é nada fácil, cara. Um dos jogos mais miseráveis que eu conheço do fliperama, cara. A energia vai embora que nem água, cara. Uma facilidade enorme, vocês não tem noção. Aí, ó. Eu tô prestes a morrer. Isso aqui é como se fosse um bônus, né? Um belo bônus que vai te matando, né? Um bônus que não te dá nada. Só tira a tua vida. É, a menina foi raptada. Ele se baseia um pouco, né? Levemente, no filme Aliens 1 Resgate, né? É um clássico da Sigourney Weaver, né? James Cameron, muito bom. Pra quem não viu, eu recomendo, hein? É um dos melhores filmes de todos os tempos. O jogo é muito bom também. É uma espécie de run and gun, com beat and up. Muito bacana. Não era pra ter pego de novo essa arma. Peguei de novo essa bomba aqui. Eu acho que tem um sanguinho lá em cima. Se não me engano. Gostou a não morrer. Pô, cadê o meu sanguinho, cara? Era pra ter um sanguinho aqui. Era pra ter um franguinho aqui. Que satanás, cara. E aí? O que por esse ali? Os três ficam jogando granada ali na gente, velho. Tô com cuidado com esses gases saindo ali. Agora essa parte é brapa, cara. Não pode deixar os aliens destruírem ali a parte dos cabos. Você tem que se preocupar em destruir eles aqui embaixo. E destruir também eles ali em cima. Porque eles vão tentar destruir os cabos. Esse daqui de baixo demora a morrer, cara. Não tem que me empurrar. Ah, o que eu falei? Morre, 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 morre. Se eles destruírem o cabo, eu morro. O elevador vai cair de uma vez só no chão ali e eu morro. Perco uma vida direto. Morre, 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 morre. Esperando já desaparecer ali. Pronto, tudo dominado. Conseguimos dominar aqui a pressão. Não, 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 não. Não vai quebrar não. 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 Quando aparece embaixo e em cima. Esse aqui é o problema. Vai começar a aparecer mais do que eu posso matar aqui. Desgraçado. Com um cabinho só, cara. Mara que aguente. Ah, consegui. Não morri. Esse chefe é muito chato, cara. Ah, lança-chama. Essa é a melhor arma. Então eu já me lembro, né? Vou passar a labareda neles. Labaredas do espírito. Opa. Aí tá o chefinho aí, ó. Vai pra lá. Opa. Sai pra lá. Esse ácidozinho que corrói ali, ó. O chão, a parede. Cai na cabeça ali e se não me engano é morte certa. O Wally tem dois tipos de tiro. Você atira em pé e atira abaixado. Na maior parte do tempo, o tiro abaixado é a melhor opção. Em alguns poucos momentos é que você vai ser exigido atirar em cima. Cara, não veio nenhum frangão, cara. Tô entendendo. Oh, o garoto vai ficar rodeando a tela atrás de mim. Desgraçado. A vantagem do tiro em pé é que você tem um controle maior do personagem. No tiro agachado você quase não tem controle. E aí eu já fui embora. Perdi tudo. Não tem uma granada, nenhuma bomba aqui. Ah, eu não acredito, cara. Eu não consigo passar dele, cara. Ah. Não hoje. É isso aí, galera. Tô me encerrando aí o nosso... Uma ficha... Né? O sol com uma ficha, né? Infelizmente não deu pra passar. Eu conseguiria passar, cara. Meu bicho é um bobo, cara. Pô, cara. Fico chateado com isso, cara. Eu vou andar treinando e esse jogo vai voltar de novo. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like. E se não tá inscrito no canal, se inscreva, tá ok? Deixa nos comentários aí a sugestão de vídeos, né? De jogos pro Tio John jogar aqui com uma ficha. Ou fazer o co-op com o Tio John também, né? Olha, a gente pode voltar de novo aí na outra série minha que eu faço, né? Co-op com o Tio John, jogando com os amigos. E aí a gente vai do começo ao fim. Mas aqui nessa série é uma ficha só. Sem continuar. Como era no arcade. Mas de repente eu posso voltar a fazer ele depois, tá bom? É isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço aí. Valeu? Tchau, tchau.